Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou a Pathy e hoje vim trazer para vocês um nacional maravilhoso do fim, Egeo Choque e para falar a verdade, eu não acho que ele tem um cheirinho de chocolate, para mim ele tem cheiro de chantilly se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para eu poder trazer muito mais conteúdo para vocês e vem comigo, então pessoal, essa daqui é a latinha dele, olha que latinha mais linda gente, parece tipo um chocolate derretendo né ai eu amei essa latinha, eu não vou desfazer dessa latinha não, latinha super linda né e eu adquiri esse perfume né, já faz um tempinho já, está até com aquele suporte ó, eu guardo tudo bonitinho porque os meus perfumes são os meus xodós e o frasco é esse daqui, ele é de 90ml gente, se eu soubesse que esse perfume era tão gostoso, eu já tinha já adquirido ele há muito tempo vou borrifar aqui gente, que perfume gostoso ele tem uma pegada de importado gente aqueles perfumes docinhos sabe, muito gostoso e ele é o Egeo Choque né, que quer dizer que é chocolate mas gente, eu não acho que ele tem, eu não consigo sentir o chocolate nesse perfume, juro para vocês eu consigo sentir o chantilly, chantilly cremoso sabe, um chantilly bem docinho, quando você faz o bolo assim e você faz aquele chantilly com aquele chantilly batido né e ele vem aquele cheirinho doce de chantilly é isso que eu sinto nesse perfume, de verdade gente e esse perfume, eu estou com uma colinha aqui né esse perfume, ele foi lançado em 2011 esse perfume então já tem uns anos já né e eu gente, nunca quis conhecer essa fragrância vocês acreditam nisso? se eu soubesse que ele era tão gostoso assim gente já tinha adquirido há muito tempo quem gosta de perfume doce, se joga nesse perfume esse perfume é a cara das pessoas formiguinhas gente esse perfume aqui é maravilhoso para quem gosta de perfume doce e ele também, ele tem umas nuances assim que parece que tem alguma nota ali que parece que é um perfume importado, de verdade gente eu vou falar algumas notas dele né ele é um ambar, baunilha né e ele tem, diz que tem o chocolate ele é especiado, ele é frutado mas sinceramente o chocolate eu não consigo sentir nesse perfume eu só sinto aquele chantilly maravilhoso gente, eu estou viciada nesse perfume e eu com tantos perfumes aí às vezes eu fico repetindo esse perfume aqui porque eu amo ele demais muito gostoso mesmo a fixação dele na minha pele é amena né ele é 6 horas mas é o que eu falei eu não tenho problema nenhum em reaplicar esse perfume e eu passo bastante na roupa e eu saio e fico super cheirosa gente então se você tem problema né, de pele porque minha pele também não fixa muito bem não a pele da minha mãe é uma pele maravilhosa a gente borrifa perfume na pele dela ela fica cheirando até altas horas mas a minha pele não é tão boa apesar que pra você ter uma pele que fixa bem é bom você passar hidratante né hidratar a pele, beber bastante água né mas mesmo assim gente, eu hidrato a minha pele bebo bastante água mas os perfumes, é bem raro os perfumes que fixam muito tempo na minha pele mas eu não tenho problema nenhum em ficar reaplicando na roupa né porque você passa na roupa e você fica cheirando o tempo todo da mesma forma né e é isso gente ele tem o chantilly, ele tem pêssego ele tem baunilha, sandalo e almíscar o almíscar que deixa ele doce mas ele fica também levemente limpo é um perfume doce limpo não sei se vocês conseguem me entender mas é isso que eu sinto porque tem perfumes que são doce que é um perfume sujo né perfume sujo é tipo ele tem muitas notas que deixam ele meio pesado por isso que falam que é um perfume sujo esse não, pelo almíscar ele fica um adocicado limpo sabe eu acho que é isso que eu tenho a percepção que seja um perfume importado porque a maioria dos importados também usa muito almíscar nas notas né mas gente, muito gostoso vale muito a pena conhecer esse nacional aqui é maravilhoso se eu tivesse conhecido esse perfume antes com certeza ia ser o meu terceiro frasco porque eu não paro de usar esse perfume principalmente agora nessa época gente, aqui tá tão frio que esse perfume aqui ele é ideal pra essa época do ano de verdade vale muito a pena conhecer ele e eu espero que vocês tenham gostado das minhas percepções sobre a fragrância né e se você gostou do vídeo dá um joinha tá e se inscreve no canal pra me poder trazer mais conteúdo pra vocês e muito obrigada pela atenção um beijo e até a próxima e até a próxima